E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar. E galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo summons aqui no Dragon Ball Legends, no banner dele, meus amigos. No banner do Jiren Brabo? Não. No Jiren Marombado, Full Power, o Jiren Full Power, Legend Limited, Sparking Roxo e, junto com ele também tá no banner, o Bills Sparking Azul, que cancela Revival. Como é que ele faz isso, Cesar? Ele vai no Twitter e cancela o Gorãozinho Roxo? Não. Ele usa a carta azul dele e ele acaba impedindo que personagens como o Gorãozinho Roxo, o Céu Vermelho e o Goku, o Goku Super Saiyan Blue Azul, ele impede que esses personagens voltem à vida depois que eles morrem. Ele faz isso com a carta azul dele. E é o seguinte, galera. Eu tô aqui com 8 mil cronocristais. Eu não vou gastar tudo, eu vou dar uma volta completa no banner e... Bora ver só da sorte, né? Tipo assim, ontem eu dei muita sorte no banner do Mega Man X Live que eu peguei a 3 de Amorex e também dei muita sorte no Mario que eu peguei duas vezes a carta nova que chegou lá. E bora ver só da sorte aqui no LED. Tem um tempo pouco que não tem vídeo de LED aqui no canal, só que eu não parei nem de jogar o jogo, também não vou parar de gravar. Eu tinha prometido isso pra vocês. Mas bora ver, eu nunca dou muita sorte aqui no Dragon Ball Legends, chega de enrolação, o Jiren tá ali logo no começo do vídeo pra dar sorte. E bora lá, bora começar aqui a brincadeira. Vou dar uma volta no banner. Bora ver se eu tenho sorte ou não. Mas, ah, antes, antes, eu vou só tá mostrando aqui pra vocês o LF do Jiren. Pra quem não sabe, esse Jiren Full Power, ele é do final da saga do Torneio do Poder. É quando ele usa o próprio nome dele e fala, quando ele usa 100% do poder dele pra tá enfrentando o Goku. Olha aí o Legendary Finish dele. Ele dando nesse Saibaman branco aí. Mano, pra Bandai tinha que trocar esse Saibaman. Esse Saibaman é muito exato, tinha que colocar o verdinho normal. Olha aí, ó. Aí ele lança um monte de esfera vermelha, explode. Aí ele vai pra cima. Essa animação dele jogando essa energia vermelha aí, ficou muito parecida com a do Freeza. A do Freeza amarelo. E aí ele aperta a mão, faz essa explosão. E aí tem essa cena aí. Galera, esse Jiren tá muito brabo. Esse Jiren tá muito brabo. Ninguém esperava esse Jiren, essa que é verdade. Ninguém esperava. Ninguém esperava. E a arte dele tá mais insana ainda. Mas, chega de enrolação. Bora começar a gastar os cristais. Eu já vou aqui pro primeiro giro. Bora pro primeiro giro, já vai gastar aqui os 300. Não, eu vou dar só um giro. Por que que tu vai dar só um giro, Cesar? Porque, possivelmente, depois que o banner desse Jiren aqui acabar, deve estar chegando um banner de um personagem Ultra. Então, tipo assim, eu não tenho nenhum Ultra bom. Tá ok. O Goku virou Super Saiyan, passou três naves. Eu acho que vai ser um Extreme. Aqui na disputa de Sogo deu um empate. Um acertou o outro. Apareceu um pulo vermelho. Bora ver quem ganhou. E a animação indica que deu um empate. Tá ok. Já foi horrível. Acho que eu vou pegar... Opa, Ficcout. Ih, é novo. É novo. Ô, louco, galera. Olha que eu peguei. Já começamos bem. Já começamos bem aqui na Nice 1. Olha quem veio o novo Bios. E é 1.200 Z-Power dele. Opa. Vai estar aqui mais 500. Olha a mancada. Olha só a sorte. Infelizmente, a minha internet hoje não está muito boa. Então, acho que esse vídeo deve sair lá para o final da tarde. E até mesmo está demorando para carregar. Tá ok. Três naves. Eu pensava que eu não tinha feito download-down. Mas acontece que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, ia carregar na hora que o Bios viesse. Tá ok. Essa daqui está fuleira. O Goku virou Super Saiyan. Sei lá porque ele virou Super Saiyan. E ele ainda perdeu. Vegeta não apareceu. E o Whis também não apareceu. Então, aqui vai ser só desse... Oh, oh. Eita, caramba. O que está acontecendo? Ô, louco. Foi o Vegeta Blue Evolution numa animação dessa? Caramba. Essa animação é muito fuleira. E veio o Vegeta Blue Evolution. Não é o LF que eu quero, mas eu aceito. Essa é a verdade. Não é o Legendary Limited que eu quero, mas eu aceito. Eu aceito. Ele vai para quantas estrelas? Ele já vai para três, né? Eu acho que ele já vai para três estrelas. Deixa eu ver se ele já vai. Tá ok. Personagem novo, ó. Já vai para três estrelas. Antes de prosseguir aqui com as sumas, eu vou estar fazendo uma diária. Só para estar jogando o azar fora. Eu não estou com azar. Eu não estou com azar nenhum aqui. Está dando bom. Mas cadê aqui a diária? Diária nesse bando. Eu vou estar gastando. E aí eu vou ser logo direto no ponto. Vou dar logo um skip aqui, ó. Porque eu sei que a animação aqui é fuleira. A animação aqui é fuleira. Ó, fuleira. Já dá skip. Aquele extreme. O Baby Vegeta na primeira forma. Eu acho que essa forma do Baby Vegeta bem feia. Tipo assim, a última forma dele é braba. Porque ele tem aquela roupa preta. O cabelo dele fica para frente. Fica caído para frente. Parece que o Boi lambeu. Tá ok. Espera. Bora para mais uma aqui. Bora lá, Diren. É tudo que eu quero. Não quero o Vegeta. Eu quero tudo, Diren. Como é que o Goku perde na suma e vem um Vegeta, mano? Isso aí é muita sorte. Eu estou dando sorte até o momento. Tá ok. O Goku virou o Super Saiyajin. Passou três naves já no fundo. Na disputa de soco, ninguém acertou ninguém. Bem fuleira. E o Pooh apareceu vermelho. Com borda dourada. Na disputa aí de energia, deu um empate. O Goku não ganhou. E nem o Freza. Tá ok. O primeiro foi um extreme. O Baby na última forma. Só porque eu falei que gosto dele. Ultra extreme. Hero. Opa, fake out. Mas eu já tenho esse Spark. Qual é o Spark da vez? Champa. Ok. Eu aceito. Eu acho que não demora muito pra ele ganhar um Zenkai. Até que quando ele chegou, ele era um personagem bacana. Um Spark aqui. Fake out. Bora pra mais um giro. Até o momento eu só peguei o Bios. Eu só peguei o Bios. Tá ok. Pula essas animações aqui. Meu Champa tá com 4. Tá muito miado. E aqui é o de extreme garantido. Bora ver o que vem. No começo, quando eu começava... Quando eu tinha começado a jogar Dragon Ball Legends. A minha sorte principal era esse banho. Eita, caramba. Fez download. Será que agora que eu vou pegar o meu Jiren? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui deve ser os X-Times novos. Tom, soca no bucha aí, Friso. Pouco numeroso, percadinho. Mas ganhou de foda de soco. Apareceu... Ô, louco. Teletransporte que eu me ramo errar. Essa animação é braba. Essa animação é braba. Essa animação eu gosto. Ela é braba. O primeiro é extreme. Shisami. Segundo é extreme. Majin Buu. Sparkle eu já tenho. Top. Bem miado. Freeza na primeira forma. Tem Shinhan. Aqui é só os extreme. Vegeta. Eu peguei só o Sparkle mesmo. Foi o topo. Cadê o meu Jiren? Tá ok. Acho que acabou. Nem pra ver um extreme novo. É. A animação do teletransporte. Kamehameha foi por causa do topo. Isso aí foi bem... Bem decepcionante. Ok. Passar aqui. Pelo menos o meu topo tá ficando mais forte. Isso é bom. Isso é bom. O meu topo tá ficando mais forte. Pula essas animações aqui. Deve ter uma opção de pular isso aqui tudo só de uma porrada só. Acho que tá ok. Agora é os mil e o Step 3. E eu nem fiz porque fez download naquela hora lá. Não sei. Faça a mínima ideia. Já tem todos aqueles personagens. Isso aqui é o jogo tentando me iludir, galera. É o jogo tentando me iludir. Bora lá. Faz o load aí. O Goku já vai começar de cabelo azul já. O Goku já vai começar de cabelo azul. E nessa animação aqui vai aparecer o Broly. Bora ver aqui. Tá dando uma demorada, galera. Porque a minha internet não tá muito boa. Mas qualquer coisa, se demorar muito, eu vou dar um corte. Porque eu tô com medo que a minha internet tenha caído. Então, galera. Voltou aqui. Já estamos no cenário do espaço. Passaram cinco naves. O Goku não se transformou em Super Saiyajin. Tá bacana. Demorou pra caramba. Mas vai por causa da minha internet. O Goku deu um socão no busto aqui do Freeza. O Pooh apareceu azul. Outro teletransporte. Kamehameha. Essa animação é rara aparecer pra mim. Mas agora ela deixa aparecer muito, né? Sparking eu já tenho. Ah, não. O Zamasu. Zamasu, o que é que tu tá fazendo aqui, Zamasu? Outro Sparking. O que é que... Android 14, galera. Pô, não tem como. Outro Sparking. É doido. Agora o jogo tá me dando os Sparking lá de... Antes do jogo lançar. Outro Sparking. Tá complicado. Outro Sparking. É, tá complicado. Aquele Vegeta, eu acho que não demora muito pra ele ganhar Zenkai, esse Vegeta roxo aí. Mas foi isso daí, ó. Foi bem fuleira. Olha, o meu Zamasu foi pra cinco estrelas. Mas ele é personagem azul, né? Então... Azul não, ele é vermelho. Nesse momento é muito ruim usar personagem vermelho. Pula essas animações todas aqui, ó. Pula tudo. Pula. E agora é o Step 3. É o Step 3. Bora lá, ful. Seja o que Deus quiser. E eu acho que ele quer me dar o Jirenha. Bora lá. Bora lá, Bandai. Bora lá, Legends. Me deu o Jirenha Full Power. Chega de decepção. Chega de decepção atrás de decepção nessas sumas aqui, ó. Seja legal comigo. Igual como o Mega Man X5 foi. Igual como o My Hero foi. Opa. O Goku já começou a ver no Super Saiyajin. Passou uma quantidade de naves legais lá atrás. O Goku deu um socão bem no bucho do Frieza. Jogou ele pra longe. E o Pooh apareceu vermelho. Com borda amarela. O Goku acabou matando o Frieza. E o Frieza tá muito cansado. O Frieza morreu. E bora ver, né? Faixa nova. Tá ok. Aceito. Não vou usar. Hero. Extreme. E o Spark que eu já tenho. Tu é doido o jogo aí. Não tem como não. Extreme. Opa. Fake Out eu não tenho. Eu não tenho. É muita mancada. Eu não tinha esse Broly Sashlight aí. É muita mancada com a minha cara. E o pior é que eles tem Zenkai. Mas eu nem sei se é bom. Mas aqui foi horrível. Aqui, resumindo. Foi horrível. Foram dois personagens novos. O Broly Sashlight que eu não tinha. Por incrível que pareça. Mas já vi muita gente falando que esse personagem é raro. Então agora eu tenho na conta, pelo menos. Agora vai pro Ticket. Agora vai pro Ticket. E seja o que Deus quiser. Agora é o momento. É o ultimato. Agora é o endgame. Agora é a cartada final. Cadê aqui, ó? Vamos comprar o Ticket. Tá fazendo download aí. Minha internet tá meio escrota, infelizmente. Tá meio fuleira. Dando uma demorada. Assim que terminar, eu volto. Tá ok, galera. Voltou. Comprar aqui o Ticket. E bora ver. Bora ver. É agora que tem que vir o Jiren. No ban do gorrazinho roxo foi a mesma coisa. Eu peguei ele no Ticket. E com esse Jiren aí vai ser a mesma coisa. Bora lá. Qual é a chance de vir o Jiren? A chance de vir o Jiren é de 5%. Ou seja, se é um Legend Limited, é ele mesmo. Sacanagem. Aquele 5% ali tá de enfeite. Porque todo mundo sabe que não é isso. Todo mundo sabe que não é isso. Eu só peguei o Bills mesmo, pelo visto. Tá ok. Cerenar no espaço. 5 naves. O Goku virou o Super Saiyajin. Isso tá me alegrando. Isso tá dando uma animada. Na disputa de soco, ninguém acertou ninguém. Isso é meio broxante. E o Pooh apareceu vermelho. Soltei. Goku jogou. Vai lá, Goku. Para com a tomada, Goku. É o Ish ou o Vegeta? É o Ish. Não. Super Saiyajin 3. Boa. Vai lá, Jiren. Essa animação é massa pra caramba. Se não vier o Jiren, eu vou ficar muito triste. É novo e... Esse jogo é muito amancado, galera. Esse jogo é muito amancado. Esse jogo é muito amancado. Tá ok. Eu aceito. Eu vou gastar só mais aqueles cristais fuleirinhas aqui. Pronto. Que eu tô com 500 cristais ali, ó. E pronto. Só pra ficar 4 mil certinho já. Só 4 mil certinho mesmo e... Toma. O que vai vir aqui, eu não sei. Vai lá, jogo. É o último. Eu não vou fazer mais giro, não. Nem tenta me iludir, jogo. Nem tenta me iludir. Nem tenta me iludir. Tu acha mesmo que eu... Eu tô acreditando que o Jiren vai vir aqui? Tu acha que eu acredito nesse soco que o Goku deu na barriga do Freeza? Nesse pulo? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, jogo. Tu não vai conseguir me enganar. Tu não vai. Tu acha que tu tá... Tu tá tentando me iludir, Bandai. A Bandai tá tentando me iludir aqui. A Bandai acha que eu acredito mesmo. Que ela vai me dar o Jiren aqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei que eu não acredito. Deu um gohanzo. Eu não acredito, Bandai. Bandai tenta passar merda na minha cara. Fazendo o seu besta. Ok. Deixa eu pular essa animação aqui. Tudinho aqui. Eu não vou gastar mais nesse banner, não. Eu vou deixar guardado pro próximo banner. Porque não vai demorar muito pra esse banner aí do... Do Jiren da Uvara. Cadê aqui o personagem novo que eu peguei? Já pra tá encerrando o vídeo. Tava tentando montar um time aqui pro Jiren em Fupal. No caso, se eu conseguisse pegar ele, não peguei. Cadê aqui o Bills? Tá aqui embaixo. Olha. O que foi que eu peguei nesse assunto? O Vegeta Blue Evolution. Que a arte dele é insana. É brabo. Tá 3 estrelas. Broly Ashlai. Que é meio meh, né? Interessa muito. Zamasu com assistência do Black. Pra achar a arte meio zoada. E a única coisa do banner. Que foi o Bills. Pelo menos o Bills veio. Bora ver se no próximo banner eu dou mais sorte, né? Mas galera, é o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem comentar. Porque eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possível. Já deixa o like e se inscreve. Que isso fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube. Eu não peguei o personagem. Mas o que é mais importante do que pegar o Jiren aqui no Dragon Ball Legends. É quando vocês assistem o vídeo. Dão aquele comentário. Se inscreve. Deixa o like que isso ajuda muito mesmo. Mas é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera!